Fala tubers, beleza? Fala tubers trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, no vídeo de hoje aqui, mano, acabou de resetar aqui o negócio do Brawl Pass, né? Já tô iniciando aqui a nova temporada. Como vocês podem ver, eu tô gastando 250 gemas, mano, porque eu quero liberar a Lola muito rápido pra trazer um vídeozão pra vocês aí, botando a 1k, botando a 1k, botando a 1k, não sei, seja o que for. Mas eu quero fazer isso bem rapidão, beleza? Então já vou tá liberando aqui. E, mano, eu vou dar um cortezão aqui porque... Nossa, caramba, que skins lindas essa aqui da televisão, galera. Mas eu vou dar um cortezão aqui quando eu conseguir a skin do Buzz, né, que acabou de resetar a temporada, mas quando eu conseguir a skin do Buzz, eu volto, beleza? Beleza, galera, acabei de voltar, mano, bora lá. 60 barra 60, finalmente aqui, demorou tempo pra caramba. Eu acho que até dá pra ver aí o tempo que, mano, na real, é, não dá pra ver não, mas tanto faz, né? Finalmente aqui, liberamos a skin do Buzz, mano, boa demais. E eu tenho o rank 35 no Buzz, né, então vai ficar muito lindo o rank 35 com ele. Bora ver aqui, ó, cadê o Buzzão? Buzz, 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 deixa eu ver, cadê ele? Tá bem aqui embaixo, beleza. Vou selecionar ele aqui, vamos ver, cadê a skin? Buzz diretor, velho. Mano, muito top, eu coloco aqui no modo normal. Olha que lindo que fica, galera, o Buzz com o rank 35, mano, é muito bonito, galera, muito bonito, né? É só uma pena que tá um pouco negativado que eu perdi uma no showdown, nem sei o que aconteceu. Mas essa aqui foi a última partida minha do Power League aí, né? E graças por todo o deprê, graças por todo o alto, vocês são mitos aí, me ajudaram aí na última partida. E como vocês podem ver, acabei de dar um outro cortizão. Mano, do nada, os troféus droparam, sim, galera. Droparam os troféus aí, mano. Eu desci tudo no combate aí, senão o matchmake ia demorar pra caramba, né? Tipo, é muito mais fácil... Ah, não sei, mano, mas eu desci tudo aí, é bom que eu consigo jogar com o Brawl de boas na hora que eu quiser. E é isso, mano, bora lá, começando a primeira partidinha aqui já, velho, testando a nova skin, mano, bora lá. Já vou usar a estratégia aqui... Nossa, eu queria acertar aquele cacto. Já vou usar a estratégia aqui de usar o Gage, mano, pra ir direto pro meio, ó, pegar essas caixinhas aqui. Vamos ver se eu consigo pegar as duas, ó. Acho que o Gale vai me atrapalhar. Beleza, o Gale vai me atrapalhar naquela ali, mas não tem problema. Eu vou pegar essas duas aqui, ó, calma aí. Beleza, aí foi embora. Peguei essas duas aqui, boa demais. E eu tô com aquela Star Power lá de dodói, sim, eu tô com aquela Star Power lá de... Com range pequeno, né? Porque dá mais paralisia, mano. Se tiver uma Shelly e você lutar nela, assim, tipo, de longe, é certeza que você mata ela, mano. Não tem como não matar uma Shelly de longe com essa Star Power, né? Mas bora lá, deixa eu ver. Peguei mais uma caixinha aqui, boa demais. E, mano, sério, que skin top, mano. Que skin top. De todas as skins da Liga Estelar, com certeza essa aqui foi a mais bonita. E, assim, vocês já perceberam que a cada atualização que tem, tipo, cada... Quer dizer, é, a cada temporada de Liga Estelar, mano, as skins, tipo, vão melhorando cada vez mais e mais, mano. Eu tô muito ansioso pela próxima skin que vai ter. Essa skin aqui tá simplesmente sensacional, velho. Tanto no estilo dela, quanto no ataque. Eu não sei o que é esse ataque, eu não sei. Mano, parece muito um prendedor. Eu juro pra vocês. Parece muito um prendedor, galera. Eu não... Eu não sei exatamente o que que é, mas pra mim isso aqui parece um prendedor. Mas me digam aí o que que vocês acham que é isso aqui, mano. Pra mim é um prendedor, né? Mas, beleza. Matei aqui o Sergizão. Sergizão nem esperava que eu tava ali, ó. Vamos ver se eu consigo pegar um pouco de Super nessa Shelly. Se eu pegar Super nela, eu mato ela, mano. Bora lá. Só não quero me aproximar muito pra ela não pegar ult. Vamos ver. Beleza, eu vou pegar ult nesse Bull. Boa demais. Peguei ult. Agora é só ultar nele. E eu acho que eu mato, mano. Vou ultar bem de longe aqui, ó. Mano, o problema é que esse Bull não fica parado, velho. Se eu soltar ult agora, certeza que eu vou errar, mano. Porque ele não fica parado esse Bull. É incrível. Mas, enfim, galera. Bora lá. Deixa eu ver. Eles tão brigando ali, ó. Vamos ver se eu ulto em algum dos dois. Opa, calma aí. Tem um Bullzinho fugindo. Tem um Colt e ele volta naquele Colt. Beleza, eu tenho o Colt. Matei o Colt. Boa demais. Mas, como vocês podem ver, o Buzz é muito, muito, muito apelado no Showdown. E deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Calma aí. Nossa, um Bull, velho. Caramba. Deixa eu ver se eu mato. Matei. Boa demais. Agora tem uma cheirosa. Não vai dar pra fugir. Ah, que ódio, mano. Mas, beleza, galera. De boa. Segundo lugar. É isso. Boa demais. E bora pra próxima. Segunda parte já iniciada aqui, galera. E eu troquei Star Power, mano. Coloquei Star Power de distância, beleza? Não sei qual que é a melhor aí. Talvez seja de distância, né? Mas eu não gosto muito dela. Mas, bora lá, mano. Eu não vou usar a Dois Gadgets. Porque seria ser dodói demais aí. Mas, beleza. Deixa eu ver se eu peguei. Ó, peguei uma. Boa demais. Esse primão aqui, fica da mãe. Roubou minhas caixas, né? Roubou minha e do Buzz, mano. Mas, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Será que eu luto nesse Buzz? Não. Ó, uma dica pra vocês, galera. O Buzz que luta primeiro, você tem dois Buzz. Você tem dois Buzz. Ambos tem ult. O Buzz que luta primeiro é o Buzz que perde, beleza? Porque se você for um Buzz, assim, né? E do nada tiver vindo outro Buzz ultar em você. Se você ultar nele, no meio da ult dele. Você que paralisa ele. E ele não paralisa você, beleza, galera? Então, dica aí pra vocês, né? Quando vocês forem utilizar o Buzz. Mas, bora lá. Deixa eu matar aqui essa caixinha. Beleza, boa demais. E eu preciso carregar ult, galera. Eu preciso carregar ult, mano. Aliás, uma coisa. O Leon, quando tá invisível, aparece no ciclo de ult do Buzz? Vocês viram que o Leon soltou um clone ali, mano? Mas, será que ele tava invisível, tipo, dentro do mato? Se ele tiver invisível dentro do mato, será que eu carrego ult, mano? Essa é uma grande dúvida, né? Não sei aí qual que é o certo, mas... Uma grande dúvida. Opa, boa demais. Mitei, matei o Sergizão. O Sergizão achou que ia matar, mas acabei matando ele. Boa demais. Agora vamos carregar um pouquinho de ult naquele buraquizão ali. Opa, nossa. Ele me deu uma missada aqui que... Meu Deus. Eita, ele me deu ult também. Hum, acho que eu vou morrer. Acho que eu vou morrer. Eu vou vir por aqui que quero muito matar ele. Vai usar ult ou... Ah, mano, não deu. Não deu, galera. Só tomou um míssil bem na frente, bem na hora. E foi, é. Mas, beleza. Terceira partidinha iniciada. Bora lá. Deixa eu ver aqui. De novo com a Star Power de Range, né? Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Dessa vez que eu fui andando, galera. Porque eu não sabia se ia ter muita caixa no meio. Eu não tinha visto se tinha muita caixa ou não. Então, eu fui andando. Só pra não gastar ult à toa, né? Mas, bora lá. Já peguei aqui duas caixinhas. Infelizmente, era só o que tinha pra hoje, né? Vamos ver aqui. Eu vou dar um ult nesse bichinho aqui, ó. Toma aqui. Ai, deu TP, mano. Se ele não desse TP, eu acho que ia dar bom pra mim, né? Mas, de boa, mano. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar no ult dele. Isso que é o bom do Buzz também, galera. Mano, se você ficar perto dele, galera. Você vai carregando a ult dele e você tem que se afastar de um jeito ou de outro. É incrível a pressão que esse bicho dá, né, mano? É incrível. Beleza, ult nos dois. Ó, boa demais. Peguei minha ult. Não vai dar pra me roubar esse coisinha aqui dele. Mas, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, mano. Ó, vou fazer o Márcio tretar com ele, ó. Ó o Márcio tretando com o... O Márcio tretando com o bichão, ó. O Márcio matou o bichão. Eu matei o Márcio. Boa demais. E é isso, né, mano? É assim que você joga o Sheldon, galera. Só se aproveitando. Você faz um cara brigar com o outro e depois você vai lá e pega todos os cubos, mano. É assim. E tem um Edgarzão aqui. Vamos ver se o Edgar é humilde, mano. Se o Edgar for humilde, ele vai carregar toda a minha ult. Edgarzão? Vai ser humilde? Ó, vai ser humilde, ó. Pê, até mandou um belezinha. É nóis. Tamo junto então, Edgarzão. Edgarzão carregou toda a minha ult. Agora deixa eu ver em quem que eu vou ultar, mano. Esse... Mano, esse mapa é muito top pro boss. Muito top. Você pega a sua ult e pega as caixinhas. Depois você fica aqui no meio, ó. Aí pronto. GG. Aqui praticamente você já ganhou, galera. Aí é só vocês verem em quem que vocês vão ultar, mano. Ó, tem um Surge ali, ó. Porém, se eu ultar no Surge, eu acho que ele dá TP. Deixa eu ver. Tem um bicho aqui e tem uma Sherry ali, mano. Eu acho que eu vou ultar na Sherry. Porque a Sherry é muito mais difícil de matar, né? Então toma aqui, Sherryzona. Você foi a escolhida. Boa demais. Matei a Sherry. Agora deixa eu ver o que eu vou fazer com essa BB aqui. Eu não sei se eu vou matar a BB primeiro. Eu acho que eu vou ter que matar esse Surge. Ele tá muito chatinho. É, eu vou ter que matar esse Surge, galera. Eu não sei como. Mas eu vou ter que matar ele. Acalmei, eu peguei de surpresa aqui, ó. Peguei, não dá tempo de dar o TP. Boa demais. Consegui comer ele. E ele achou que nem ia paralisar, né? Então ele nem deu o TP. Boa demais. Então agora eu vou matar a BBzinha, né? Porque eu tava ultimo com o Edgar. E boa demais, mano. Finalmente uma partidinha em primeiro aqui, ó. Vamos ver se eu mato esse Edgarzão. O Edgarzão fugiu. Fica da mãe, véi. Mas finalmente uma partidinha em primeiro. E é isso. Bora pra nossa próxima partidinha. Bora lá então, galera. Última partida iniciada. Bora ver o que vai dar aqui, mano. E deixa eu ver. Tem duas caixinhas ali, mas eu vou pegar as do meio, né? Como eu disse pra vocês, a estratégia OP. Já pega, dá um gancho aqui, ó. Vou dar mais um ganchinho aqui também. Calma aí. Nossa, é o ataque. Beleza, eu dei dois ganchos aqui. Boa demais. Vamos pegar essas caixinhas aqui, mano. E depois que eu pegar essas caixinhas, eu vou começar a farmar minha ult, véi. Que é a estratégia básica, né? Que eu já mostrei pra vocês, mano. Ó, bora lá. Tô com a ult do range aqui, ó. Com a ult do range não. Com a star power do range. Que eu posso pegar... Minha range fica bem maior, né? Eu posso pegar o ult bem mais rápido. Bora lá, boa demais. É, agora eu vou pegar... Vou roubar essa caixinha aqui da cheia. Vamos ver se eu vou conseguir fugir. Beleza, consegui fugir. Eu só não ult nela, galera. Porque se eu ultar nela, a ult dela vai parar a minha ult, mano. Mas eu vou ultar nessa nitinha aqui, ó. Calma aí. Toma aqui, nitinha. E... Nossa, eu errei o gancho. Eu errei o gancho fortemente, mano. Eu quase sempre uso auto-fire nos ganchos, né? Tipo, não é sempre que é possível usar auto-fire, né? Mas a maioria das vezes eu uso porque sempre pega, né, mano? Mas de boa. Nessa vez aqui não pegou, mas não tem problema. Tem um buzz aqui que é bem amigável. O buzz amigável conseguiu dar ult pra gente. E agora a gente vai tá matando essa nitinha, galera. A gente vai ter a nossa revanche, mano. Toma aqui, nitinha. Calma aí. 3, 2, 1 e toma. Ó, boa demais. Vocês viram, né? Não vai ser porque o gancho pega, mas às vezes ele pega. E quando pega, ele pega de jeito mesmo. Então bora lá. Deixa eu ver ainda. Eu vou conseguir matar o Stubal. É demais. Nitinha fez o favor pra gente deixar ele meado. E eu vou pegar outro ult no buzz amigável aqui, ó. Buzz amigável deu outro ult. Agora bora voltar pro meio, mano. Agora a gente volta pro meio e planeja o nosso próximo ataque, galera. Eita. Não. Ah, não. Não. Ah, mano. Ah, não, galera. Ah, não, mano. Mas é isso, galera. O vídeo já ficando por aqui. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou e...